E tem o story do storytelling e o telling do storytelling. Em português a gente chama de história e narrativa. Pode parecer que são sinônimos, mas são coisas bem diferentes até. Processos diferentes, são realmente duas coisas separadas que se unem para formar esse storytelling ou essa contação de histórias. E o story do storytelling é os personagens, o que acontece. E é tudo meio bagunçado. Quando a gente fala, por exemplo, você conhece o Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, ou As Mil e Uma Noites, e na sua cabeça, na hora que eu falo de Senhor dos Anéis, vai vir um monte de coisa. E para cada pessoa vai vir um monte de coisa diferente. Então para alguém pode vir o Frodo, para outra pessoa pode vir o Anel, para outra pode vir a Terra-média. Para cada pessoa vai vir um conjunto diferente. Isso é a história. A história só existe na cabeça das pessoas. E é uma história que pode ter sido vivida, imaginada, mas ao ser compartilhada ela faz parte da mente de várias pessoas diferentes. Isso é o story. O telling é um jeito de organizar essa história. É uma versão possível dessa história. Então um só story pode ter infinitos tellings. É como o Drácula. Na história do Drácula, o personagem é o mesmo, é o conde Drácula, mas existem várias leituras diferentes, interpretações diferentes dessa mesma história. E mesmo uma história de vida. Algumas pessoas vão viajar, elas voltam dessa viagem. Tem no mínimo tantas versões quanto pessoas que foram viajar. Além das pessoas que conviveram com elas ali no meio. Cada um vai contar uma versão diferente. Então essa é a diferença do story e do telling. O story é a história que existe na cabeça, e o telling é alguém tentando organizar essa história.